Com participação de Jorge Carolina, direto de Recife, Pernambuco Essa música, Juramento do Dedinho, com Mano Walter Vai especial para um casal de Natal, Rio Grande do Norte A nossa querida Doriele e Geraldo Que papai do céu abençoe essa união de vocês Por muitos e muitos anos E queria aproveitar também, Geraldo, para lhe dizer Que Doriele ama muito você E essa música, ela está mandando especialmente para você Beijos! Ela só quer encontrar um coração partido E também já tenha sofrido por amor Vou oferecer o que restou do meu peito pra ela Juntar a minha trampa com a panela dela Tentar a nossa vida ainda mais sabor Eu tenho um abraço pra te dar Você quer que eu levei e eu vou sempre aqui buscar? Te prometo não, te prometo não, te prometo ter nada Não tem sentido ter nada Não tem sentido te dar casa, comida e roupa lavada Com o seu pedido com o seu pedido Então fechou, o trato tá feito Eu tenho um abraço pra te dar Eu tenho um abraço pra te dar Com o seu pedido com o seu pedido com o seu pedido Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Então fechou, o trato tá feito Aqui não tem assinatura, gente, se ela convê Parabéns para o casal!